Clássicos e eternos para os fãs. O cinema western ou filmes de faroeste permeiam toda a história do cinema americano. O gênero conta com obras imperdíveis, que trouxeram exemplos de direção impecáveis, além de modelos e recursos de cenas que teriam influência em outros filmes no futuro. Agradecemos por assistir os top 10 do faroeste da semana. Veja também. Lendas faroeste nesta semana é com o ator ítalo brasileiro Anthony Stephan. Link do vídeo nos comentários. Confira os top 10 melhores filmes de faroeste desta semana. Todos os filmes desta lista estão disponíveis gratuitamente no youtube. Links fixados nos comentários. Os dois violentos. Também conhecido, dois homens violentos. 1964. O oficial tem a missão de capturar um velho amigo acusado de assassinato. Mas este garante que é inocente. Juntos, buscam a verdade. Desta vez eu perdi. Tenha cuidado com isso. Não deixe cá. Pronto, o jogo acabou com essa. Você vai comigo. É. Ah, eu esqueci. Que você agora é um homem da lei. É, e você é um foragido. A face oculta, 1961. Após fugir de um roubo em um banco do México, um dos assaltantes, Dead Lorcan, vê a chance de ficar com o ouro roubado e deixar Rio, seu cúmplice, para ser capturado. Após alguns anos, Rio escapa da prisão e começa a caçar seu ex-amigo para se vingar. Neste período, Dead se tornou um respeitável xerife na Califórnia, que teme o retorno de Rio. Eles vão nos cercar em menos de uma hora. É. É melhor pensarmos em alguma coisa. E rápido. Ora, ainda temos um cavalo. De que adianta isso? O Último Homem, 2020, baseado em fatos reais. Em Hyde Park, uma pequena cidade de Ohio, a vida segue sofrida para Mike McCluskey, o xerife local que acabou de ficar viúvo e tenta recomeçar. O povoado é formado basicamente por trabalhadores que estão construindo a estrada de ferro na região, mas isso mudará radicalmente. O julgamento em algumas horas. Os Oito Odiados, 2015. Em busca de abrigo para se proteger de uma nevasca, dois caçadores de recompensas, um prisioneiro e um homem que alega ser xerife, conhecem Quatro Estranhos. Este filme também está disponível na plataforma de streaming HBO Max. Terra dos Bravos, 2019. O detetive Matthias Britscher é contratado para rastrear o pior dos criminosos da Guerra dos Confederados. Enquanto percorre o Velho Oeste em busca de justiça, sua determinação é testada quando ele conhece uma pioneira que é muito mais do que parece. Este filme está disponível também na plataforma de streaming Amazon Prime Video. Quaisquer que sejam seus pecados, quaisquer que sejam seus demônios, morrerão com ele, assim como o passado. Os Encriqueiros, 1974. Os Encriqueiros é o último filme da dupla inesquecível das comércio de Faroeste, Bud Spencer e Therese Hill. Traves é o pistoleiro mais rápido do Oeste. Seu irmão Moses, maior do que um urso, é um caçador de recompensas mais temido da fronteira. Quando a mãe dos irmãos decide reuni-los para comemorar o Natal, cabe ao Traves ir em busca de Moses. Os Homens Pistoleiros, 1988. A história se passa em 1878, no Novo México. John Trustle recolhe jovens pistoleiros da rua para trabalhar em seu rancho e os ensina a ler e a se comportar. O fazendeiro é baleado e morto, e agora seus ajudantes querem vingança. Este filme está disponível também na plataforma de streaming Star Plus. Cuidado! Ei! Ah, Alex! Como vai? Interromperam a sua dança? É... Território Selvagem, 1999. Início do século, no norte do Canadá, vira harmonia com a honesta família. Zeb, garimpeiro. Seu filho Kevin, o cão Buck. E os amigos Nat, caçador. Tchank, um divertido negro índio. E Susan, veterinária. Estão todos prestes a ficarem ricos com a garimpa de ouro quando a perversa família Dalton chega à região. O representante da lei, neste tempo, era o Sargento O'Connor, o Sargento do Casaco Vermelho. Acho que devia matá-lo agora mesmo, senhor. Tenho em mente algo melhor para ele. Quero que os homens vejam o que acontece com desertores. Muito bem, vamos! Monte Walsh, o último cowboy, 2003. No final do século XIX, a paisagem norte-americana passa a ser drasticamente modificada pela chegada do progresso. As ferrovias estão avançando e cortando o país. E a vastidão selvagem, inóspita e bela do Yayomi vai sendo delimitada por cercas. Até agora achei que não tinha um cavalo que eu não pudesse montar. E agora o que acha? Não é problema do short, não meu. Você sabia? Diferente do que os filmes que retratam o Velho Oeste mostram, em cada quatro cowboys eram negros. Os cowboys afro-americanos lidavam com gado, trabalhavam em fazendas, domesticavam cavalos e alguns se tornaram xerifes. A imagem mais comum do cowboy é um homem branco usando botas e carregando uma arma nos westerns, como John Wayne ou Clint Eastwood. Mas o retrato de Hollywood de oeste americano é uma versão caiada da realidade. Acredite-se que um quarto de todos os cowboys eram negros. Assim, como muitas pessoas, Jim Walsh, um empresário de 45 anos, não sabia só a presença de negros no Velho Oeste. A descoberta inspirou a ele e sua mulher, Gloria, a criarem um Museu Nacional da Herança Multicultural do Oeste em Fort Worth, no Texas. O museu homenageia alguns dos cowboys negros esquecidos. Bass Rivers foi um oficial da lei americano, historicamente conhecido como o primeiro vice-marechal negro dos Estados Unidos, a oeste do Rio Mississippi. Ele trabalhou principalmente no Arkansas e no território de Oklahoma. Até sexta-feira que vem. Estaremos aqui com uma lista recheada de bons filmes de faroeste. Lembrando que todos os filmes da nossa lista estão disponíveis gratuitamente no YouTube. Link dos filmes fixados nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas dicas de filmes de faroeste grátis para assistir no YouTube. Obrigado por assistir e até o próximo Watson! E ative o sininho para receber notificações.